O presidente Jair Bolsonaro agradeceu por meio das redes sociais o apoio recebido desde que foi internado. A Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações informou que Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal. No Twitter, o presidente escreveu que esse é mais um desafio. Segundo Bolsonaro, seu estado de saúde é consequência do atentado cometido por um antigo filiado do PSOL. O presidente se refere ao autor do ataque com faca contra ele ocorrido em 2018. Adélio, bispo de Oliveira, que está preso pelo crime, já havia sido filiado ao PSOL. Mas um inquérito da Polícia Federal aponta que Adélio agiu sozinho. Bolsonaro diz que foi um atentado não só contra ele, mas contra a democracia. O presidente escreveu que estará de volta em breve.